E aí galera, tamo nós aqui Tô nem acreditando Tipo, cara, foi muito rápido Que esse negócio chegou Do nada, do nada Chegou aqui em casa, né Plaquinha que eu vou abrir Vou abrir junto com vocês aqui, beleza, galera Pra eu ver aqui a bichona É, vai ser massa, viu? Vai ser massa demais Multiversos Destruídos e extintos para nós Isso é só um relógio Seja um herói A história começou quando o relógio esquisito Grotou no pulso deles Vindo do universo Agora tem poderes E com eles faz bonito Protegendo o multiverso Então não havia o bem Pra ser superior A arma não venci E sim o portador Eu sou o supremo No meu pulso universo Iremos salvar Nosso hominiverso Meu universo Chato e sem nexo Pois não achei O mesmo que vocês Difícil a vida Nasceu aqui Fica até o dia que eu Beleza, galera Tô aqui com a bichona Olha, chegando Ela refleta Parece um espelho Mas é isso, galera Eu vou agradecer a todos Que me ajudaram Nessa carreira Pra chegar aos 100 mil inscritos Eu sei que eu Podia ter ganhado ela Assim, antes Bem antes Mais ansado que nunca Eu sei que eu tô feliz Mas já tô vendo aqui Que parte do meu quarto Que eu vou colocar ela Mas Isso aqui é a prova, galera É a prova Que meu canal deu bom O prêmio Modesto É a parte merecida Mas é isso Eu agradeço A vocês por tudo Agradeço a Deus Que por permissão De eu conseguir Realizar Esse mérito De chegar Nos 100 mil inscritos É isso, galera Valeu